Olá meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite para você aí que está ligadinho no nosso super canal de informações e para você que está chegando agora, já se inscrevam, curtam, comentem, compartilhem os nossos vídeos e ativem o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo que se passa aqui no JC Fofoca dos Famosos, o canal do Jones Cigano e o seu canal também gente, mas olha só, o que vocês estão achando aí dos vídeos da Graciele Lacerda, isso, Graciele Lacerda Musa Fitness Boca de Exu que come de tudo e não engorda, aquela que destruiu o casamento da Zilu Godoy, é gente dando a entender a todo mundo que ela está na verdade grávida, estou gravidíssima seu invejoso enquanto você está aí sem poder gerar nas suas estranhas um filho do Mor, um filho do Zezé um filho, um herdeiro da família Camargo, gente, a Graciele Lacerda gravando aí alguns vídeos dando a entender que ela está grávida, ligeiramente grávida, tá? em lojas de roupas de criança e agora ela gravou um vídeo dando sugestão de como preparar a casinha para poder engravidar, que palhaçada, né? o que vocês acham? ela está grávida? ela não está grávida? o que é esse babado da Graciele Lacerda? estaria ela tentando adotar um bebê? deixe seu comentário aí, vou postar um vídeo para vocês aí digam o que vocês acham de toda essa palhaçada, dessa Jezebel de Calcutá beijinhos de luz e até daqui a pouco, meu povo então, para quem está tentando engravidar, que está num processo é bom já estar tratando, cuidando do seu corpo, preparando a casa a gente fala assim, né? para receber, né? o seu fruto então, assim, quem está no processo de FIV ou para quem está tentando engravidar é bom estar cuidando da alimentação cuidando dos produtos que você usa tanto na pele, no cabelo procurando os produtos mais naturais possíveis mais veganos possíveis livre de parabenos também, muito importante as vitaminas que vocês vão tomar tem muita coisa que eu já parei de usar por causa do meu médico ele perguntou tudo o que eu estava tomando e aí ele foi tirando e deixando algumas, tirando outras então, tem muitos aqui que vocês não estão me vendo mais tomar por exemplo foi porque eu parei esse período por causa, né? da minha tentativa de engravidar